Espiral, 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 sube o que a tibuim, leve todo o mal. Espiral, 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 sube o que a tibuim, leve todo o mal. Espiral, 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 sube o que a tibuim, leve todo o mal. Espiral, 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 sube o que a tibuim, leve todo o mal. Espiral, 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 sube o que a tibuim, leve todo o mal. A grande da lua vem Raios de lua Baixando bem ao mundo A lua A grande da lua vem Tim, tim, tim Raio de lua Baixando bem ao mundo A lua A grande da lua Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não vai te faltar carinho, plano ou assunto ao longo do dia. Se você quiser eu largo tudo, vou pro mundo com você, meu bem. Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeias. Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa, a nossa felicidade. Vamos brindar a vida, meu bem, aonde o vento vai brilhar. E o céu claro de estrelas, o que a gente precisa é tomar um banho de chuva. É 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 um banho de chuva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau.